Não mexa não, mas é malinho esse rapazinho, viu? Ele não quer mais pra mexer com ele mesmo. Tem que dar umas palmas na mão dele pra ele sentir e não mexer. Bora, isso daqui. Coisa fofa de vó. Ei, ei! Não beijasso não, viu? Tô mais pra não. Neen!